Bom dia amigos, como presente natal a muitos colegas da comunidade de áudio, eu gostaria de esclarecer alguns termos técnicos que estão sendo usados por muita gente, pela maioria dos técnicos, assim de uma forma um pouco confusa. Muitos termos vêm do inglês e por isso mesmo pessoas que não estão muito familiarizadas acabam tendo alguma dificuldade, criando alguma confusão. Isso gera uma impressão ruim, porque dá a impressão de que o cara não sabe das coisas, mas sabe, são pessoas muito práticas, que tem muita prática, são técnicos práticos, acima de tudo práticos, da prática do dia a dia, que se desenrolam bem no teste dos componentes, dos transitores, na substituição de peças e esse tipo de reparo dos aplicadores de potência, que geralmente, quase sempre, são apenas os transitores de saída, os excitadores, quer dizer, eles sabem muito bem medir, detectar quando está furado, quando está estourado, quando a resistência está torrada, eles vão direto, porque já tem a prática do dia a dia, são pessoas que têm, sim, conhecimento prático, muito grande. Alguns deles têm teórico também, mas nem sempre a gente consegue verificar isso ou avaliar isso apenas assistindo vídeos. Eu tenho, fiz pesquisas aqui de amplificadores nacionais e a montagem por dentro, esse é chinês. não interessa localizar o cara, porque tem sempre algum palhaço que vai querer tirar onda com o sujeito, e minha finalidade não é para tirar onda com o rapaz, porque ele está vivendo muito bem, trabalhando muito bem, dando muito conta do recado, mas está fazendo, no caso, não só esse, vários outros que eu vi, eu disse assim, não é possível, eu tenho que tentar ajudar de alguma forma, estão confundindo termos, estão falando errado. Então, quando o sujeito fala errado, passa a impressão de que o cara é boçal, sem que o cara seja, na profissão dele, completamente desenrolado, eficiente para cacete, sujeito bom de transação, mas com a terminologia errada. Então, vamos às terminologias. Trimpot. Trim, no inglês, significa ajuste, calibração. Pot, potenciômetro. Trimpot é um potenciômetro de calibração. No capacitores eram chamados de trimmers, eram umas peças de um parafusinho em cima, para calibração. Bias, ou bias, no inglês chama-se bias. Isso chama-se corrente, é a corrente de polarização, polarização, é a tal da corrente quiescente, é a mesma tal da corrente de repouso. Então, bias, é, no pronúncia do inglês bias, é a corrente de repouso, é a corrente quiescente, e é a corrente de polarização. Que corrente é essa? Essa é uma corrente que você estabelece nos transistores de saída e nos excitadores, para colocá-los simplesmente em condução. É um sistema simples, com diodos e transistores, trimpote de ajuste e resistores, que faz com que você gere ali uma tensão, uma voltagem entre coletor e emissor de um determinado transistor, que é o transistor do bias, que é também chamado de VBE multiplier, que é também chamado de sensor de calor, é aquele transistorzinho que vai encostado no dissipador, que pega o calor e reduz a corrente de bias, ou de bias, que é a corrente quiescente, que é a corrente de repouso, que é a corrente de polarização. Isso é uma espécie de, pensando na marcha lenta do carro, tá? Você estabelece uma corrente, o transistor coloca ele em condução, em vez de estar no corte. Aí você está vendo aí 0.241, isso é 241 milivolts de tensão contínua. E isso aí, se for medido entre base e emissor, não entre base e saída, entre base e emissor, você precisa ter, no mínimo, 490 milivolts, para colocar o transistor em situação de condução. Quando você tem 400 milivolts, ele conduz uma corrente bem pequena. E isso faz com que o transistor, ao funcionar, não seja ligado e desligado, gerando ruído. Que somando, esse ruído liga e desliga, em cada ciclo, você vai ter um... junto com o seu sinal de áudio. E o som vai ficar fanhoso, rachado, também chamado de grego, em volumes muito baixos, porque esses transitores estarão sendo ligados e desligados pelo áudio, já que, nesse caso de 0.241, com muito pouca polarização, muito mal polarizado, ele vai ficar grego em baixo volume. É porque em amplificadores de muita potência, espera-se que o cara jamais use baixo volume. Então, o próprio áudio haverá de polarizar, a própria música haverá de aumentar esse 0.241, para perto de 0.6, 0.7. Então, o fenômeno da erro de polarização deixa de existir. Esse ajuste deve ser feito com equipamento quente, e de repente aí, está dando 0.241, porque o equipamento está frio, de repente quente, isso aí sobe. é imprecisivo para uma boa qualidade de reprodução em volumes baixos, e para pouca distorção harmônica, em volumes baixos, em volumes altos, não chega a afetar, não. Essa corrente que assente, essa corrente de repouso, esse bias, esse bias, ocorrente de polarização, ela geralmente é medida em cima dos resistores de emissor, que são esses bloquinhos quadradinhos aí, que você vê brancos, para os que não sabem. São resistores aí, no caso, 0.22 do homem, 0.33, isso varia, 0.47, varia de projeto para projeto, 0.68, 0.1, 0.15, 0.240, 0.270, 330, 470, o mais popular, antigamente, era o 0.33, hoje em dia, o mais popular, o 0.22. Normalmente, quando o transistor está em condução, esse resistor está em série com o emissor. Se o transistor estiver polarizado, ou seja, em condução, ou seja, entre base e emissor dele, vai ter mais de 490 milivolts, haverá um fluxo de corrente, passando por dentro desse resistor, branco, sem repouso, sem áudio, apenas ligado. Quando houver um fluxo de corrente, passando por dentro desse resistor, branco, vai se estabelecer uma DDP, uma diferença de potencial, que é a mesma coisa que tensão, que é a mesma coisa que voltagem. Voltagem, tensão, DDP, é a mesma coisa. Essa diferença de potencial, que aparece entre os extremos, do resistor de emissor, lhe permite calcular, a corrente que está passando por ali. Você coloca o seu multímetro na escala de tensão, em milivolts, e vamos supor, se o transistor estiver conduzindo, você vai ter alguns miliamperes ali, para você regular no trimpote, de bias, de corrente de polarização. Suponha que você, apenas suponha que você tenha, um milivolts, que você leia, com o seu multímetro, um milivolts. Dá uma olhada aqui no calculador, um milivolts, você escreve 0,001 do volt. As coisas, para entrar na lei de Ohm, elas têm que funcionar assim, a tensão é sempre, escrita em volts. 0,001 é um milésimo do volt. Então é assim que você escreve, um milivolts. E a corrente que você tem, pela lei de Ohm, que é E igual a IVR, IVR igual a E, o E é, o E dividido por R, o E é igual a tensão, dividida pela corrente. Que tensão é? 0,001, que você mediu, o seu multímetro, na escala de milivolts, de DC, ou seja, de tensão contínua, dividido pelo valor da resistência. Dividido, o valor da resistência é 0,22. Tem que ser expresso assim, porque é expresso em Ohms. Quando você escreve aí, a tensão, ela tem que ser expressa em amperes. Quando você escreve a resistência, ela tem que ser expressa, a unidade tem que ser Ohms. E quando você coloca a corrente, a unidade tem que ser amperes. 100 miliamperes é 0,1 do amperes, por exemplo. Então, aqui eu vou ter a corrente que está passando. Já passa 4,5 miliamperes. Porque isso é uma situação que não acontece só com esse rapaz, acontece com todo mundo, quase. Então, eu peguei esse rapaz, porque eu peguei uma imagem dele. Isso não quer dizer que ele seja pior ou melhor que os outros. A terminologia que ele usa é errada, é falha, é confusa. E quase todos os outros estão com a mesma confusão de terminologia. salvo boas exceções. Meu objetivo aqui é a terminologia. Então, já sabe que esse tal transistor, que está ligado nesse tal resistor aqui, está conduzindo com 4,5 miliamperes. Isso é bom. Qualquer corrente que você coloque, que não seja zero, vai ser muito bom. Você, por exemplo, com 0,241, provavelmente você vai medir em cima desse risco. Provavelmente, não, certamente. E não vai ter DDP nenhuma, não vai ter nenhuma corrente circulando. Ele vai estar cortado. E isso não é bom. Isso é ruim. Bom, isso é um dos ajustes. É o ajuste de corrente de polarização. Ele cortado, o amplificador está funcionando em classe B. E, se você tiver mais de 490 milivolts entre base e emissor, ele vai estar em condução e você vai estar operando em classe AB. A classe AB é a melhor que tem. Porque tira os transitores da situação de corte e os coloca em uma condição de condução de corrente. evitando, com isso, distorção em baixos volumes. Deve-se ajustar uma corrente baixa de, no máximo, 5 miliamperes para cada transistor. Porque, se tu fizeres uma corrente muito alta, vais ter problema. Suponha que, em vez de 5 miliamperes, você, por um erro qualquer nas contas e nas frações, você esteja com 50 miliamperes naquele transistor. Então, vamos ver. Qual a potência que vai representar isso? 50 miliamperes. Potência é a tensão multiplicada pela corrente. 0,050 do ampere. Isso é 50 miliamperes. O cara ajustou errado. Se enganou. Botou uma vírgula errada lá nas contas. Deu esse valor. Ajustou em 50 mili. Acontece. De gente boa isso. Mas o amplificador funciona com 87 volts, vezes 87, porque potência é corrente vezes tensão. Só neste transistor vai ter 4 watts de calor em repouso, sem som nenhum. Isso é ruim. Porque no amplificador que você ajustar assim, que tenha 12 transistores para cada lado, se você tiver 4,35 watts multiplicado por 24 transistores, você já tem 100 watts em repouso. Quer dizer, 100 watts já esquenta. Pá, cacete. O seu ferro de soldado é de 30, é de 40, de 50, de 60. 100 watts é um absurdo de calor. Desperdício de energia. E aí, quando o amplificador está ajustado assim, quando você meter o áudio, ele vai operar muito mais quente do que se estivesse ajustado corretamente. Muitas vezes eles não fazem a medição de um único resistor. Eles pegam o resistor e o seu complementar e mede-se desse extremo aqui para o extremo de cá. Entre os emissores, né? O emissor do NPN de saída para o emissor do PNP de baixo. E ali ele vai ter a tensão. No caso, vai ser 2 milivolts. 1 milivolts para esse, 1 milivolts para esse é o ideal. Você estará ajustando o conjunto ao invés de estar ajustando um único, porque eles estão interligados. Você medir aqui 2 milivolts daqui para cá, isso quer dizer como os resistores são iguais pela própria lei de Ohm, que aqui você tem 1 milivolts e aqui você tem 1 milivolts. 1 milivolto desse mais 1 milivolto daqui. Igual duas pilhas. Uma pilha de 1,5, outra pilha de 1,5, o que você tem? Tem 3 volts. 3 volts é 1,5 aqui e 1,5 aqui, lembra? Bom, offset. Offset seria uma tradução meia grosseira, fora do padrão, fora do ajuste. Significaria descalibração, significaria desvio do padrão, significaria desequilíbrio. O desequilíbrio. O offset é tensão residual na saída medida em milivolts. Normalmente o offset é considerado bom, tradicionalmente, até 20 miliampéries. Na verdade é frescura, porque pode ter 30, 40, que isso não vai afetar muito, mas as pessoas gostam de colocar, ajustar o offset para o mínimo possível. O offset é para equilibrar os dois transistores do par diferencial, aqueles dois pequenininhos que você tem na entrada. O par diferencial, ele precisa funcionar com a mesma corrente em cada um dos dois transistores. E essa corrente, que precisa ser idêntica nos dois transistores, precisa ser idêntica para que ele funcione bem, que ele faça o trabalho realmente diferencial, é ajustado pelo trimpote de regulagem de offset. Não confunda offset com bias. Bias é uma coisa, é a corrente de repouso. Offset é a tensão residual na saída. São duas coisas que você tem que medir do amplificador. Ligou ele, mede da saída para o terra, quantos milivolts você tem. Isso é offset, que é a tensão residual da saída, que é medida em milivolts, de corrente contínua, que é resultante do desequilíbrio, de ganho, dos dois transistores do par diferencial, ou em outras palavras, de repente não é de ganho, é simplesmente de corrente. Uma coisa está ligada à outra, se o ganho é maior, você tem maior corrente, está certo. Por isso é que usa-se um trimpote, que está ligado lá entre os emissores dos transistores, isso é uma das ligações possíveis, dos transistores do par diferencial, e ali você estabelece mais corrente para um, mais corrente para o outro. O trimpote não tem três pernas, uma perna chega à tensão, as outras duas pernas, vai cada uma delas por emissor de cada um dos dois transistores do par diferencial. e ali você joga um pouquinho mais para um, um pouquinho mais para o outro, até zerar a tensão residual na saída que é a tensão de offset, reduzi-la ou zerá-la. Essas duas noções são importantes, porque são os ajustes principais dos amplificadores. Os amplificadores de classe AB, se você não estiver muito preocupado com o calor, normalmente é bom que você ajuste de forma tal, se você estiver preocupado com fidelidade, qualidade sonora, que você ajuste em 500 e poucos milivolts, 540, 550 milivolts, que você ajuste até no máximo 575. Entre 490 e 575. 490, esses dois SC5200, que são usados aí normalmente, estão em condução, entram em condução, já começa, sai da classe B, passa para a classe AB. E ali você vai aumentando de 495, 500, 505, 510, a corrente vai aumentando, está entendendo? De 500 microamperes para 600 microamperes, para 800 microamperes, 1 miliampere, 1.1 miliampere, 1.2 miliampere, em cima do resistor, esses brancos aí, de emissor. Quer dizer que haverá, estará havendo condução entre coletor e emissor desse transistor de potência. Como esse resistor branco, ele está no caminho do emissor, a corrente vai passar por dentro dele, em direção à linha de saída do amplificador. Então, é essa pala que eu tenho que dar para vocês. Por que você está encontrando 241 milivolts? É porque eles estão polarizando no corte, provavelmente, ou porque essa leitura está sendo feita com o amplificador frio. eles estão polarizando no corte para reduzir o calor e, sem se importar com a alta distorção que haverá em volumes baixos, que o som vai ficar grego. Eles não vão se importar porque eles sabem que o amplificador de potência, cabeçote de potência, ou potência, trabalha para dar potência, para dar porrada. Então, ele nunca vai estar trabalhando em volume super baixo a ponto disso acontecer. Porque qualquer tensão que você entre aí, meio watch, já polariza o transistor. O próprio áudio polariza o transistor, bota ele em condição. Só que ele vai ficar em condição e corte. Condição e corte se o volume ficar baixo, tipo um watch, meio watch. Porque vai ter momentos de silêncio na música, de baixo volume da própria música, que o transistor corta. Em certos momentos, o transistor conduz. corta, porque ele está perto do limiarro. O limiarro é uns 490 milivômetros. Então fica... Junto com a música... Entendeste? O som fica crego. som, som, teste, 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 teste. Som, som, teste. Baixinho, né? Alto não, alto não, mas som, som, teste, teste, som, não vai ter problema. Então, classe AB, geralmente, você vai encontrar entre base e emissor 500 e poucos milivolts. Aí, a gosto do freguês, pela prática, eu adquiri, eu cheguei à conclusão que o valor lindo é 575, mas que é um valor que aquece um pouco a saída, mas é o que dá menor distorção harmônica. Agora, esses amplificadores também, de muita potência, o pessoal não está muito preocupado com a distorção harmônica, porque, na realidade, eles distorcem bastante. A maior parte deles é 1%. Isso em volumes razoáveis, é 1%, porque eles não foram feitos para... para audiófilos, eles foram feitos para a sonorização de pancadão mesmo, ninguém está ligando para a qualidade. O pessoal quer ver a pancada na barriga, quer ver a pancada, o soco na barriga, o pessoal quer ver, eu não quero nem saber de que o sininho está com um sonzinho de marimba, o pessoal não está... O orgulho dele não sabe nem a diferença da marimba. Marimba, que porra é essa? Aquele instrumento, pouca gente sabe, marimba é um instrumento, tem umas plaquinhas de metal assim, você vai com um pauzinho e bate nela. Entendeu? O som se assemelha muito a um som de sino, mas tem outra característica, lembra, mas não é igual. com distorção, você vai confundir, você não sabe se está tocando sino, se está tocando marimba, isso é que a distorção confunde, mistura, embaralha tudo. O som fica bela de uma porqueira. Então, está aí, offset e bias explicado. Eu espero que com isso, que isso se divulgue, que as pessoas passam a utilizar o termo corretamente e que não confundam essas coisas, porque vai parecer, pelo menos para quem conhece, que o sujeito não entende nada, quando não é verdade, nem é justo dizer isso, o trabalho dele prático é trocar, testar os transistores para trocar, detectar o que está queimado, o que está queimado, até a técnica de pesquisa, que começa pela fonte, começa assim, que mede aqui, que mede a técnica de pesquisa, ele cheira, vai ver onde tem cheiro de queimado, ele verifica se tem resistor torrado, ele sabe medir transistor, ele sabe verificar fuga, fuga do coletor, emissor, inverte, aí fuga, os caras sabem, tem prática, são técnicos do tipo prático, são os engenheiros práticos, o americano usa esse termo engenharia, engenheiro para o técnico que faz o serviço, o serviço de lidar com engenhos, entendeu? Engenhos, então o cara sabe, mas confunde os termos e passa uma impressão, o ruim e dificulta a comunicação, porque fica muito sem sentido, se ele dizer que, não, eu estou com bias, com 20 milivolts, porra, bias não, bias é corrente, não é milivolts, bias é, é ampere, miliampere, fica assim, parecendo a conversa de, sabe, do bêbado com poste, bêbado com poste, poste, eu amo você poste, poste você é tão bonito, entendeu? fica esquisito, gente, olha, um abraço para vocês, meu presente de Natal, terminologia melhor para vocês, amigos, um abraço.